Mas, resumindo a história toda até aqui, eu acredito que nós temos quatro meses, que é o período do halving, que é abril de 2024, para se posicionar. E quem não está se posicionando é maluco. Ah, mas eu não vou me posicionar porque pode ter uma correção agora no momento, o Bitcoin subiu demais, está em 40 mil, está aquecido demais, ele vai voltar para os 30 mil? Não sei, cara, pode ser que ele não volte para os 30 mil, pode ser que, sei lá, que ele continue subindo e você perca o bonde. A verdade é que se o Bitcoin subir, muitas altcoins, as principais altcoins do mercado, que são projetos mais certos, até as altcoins chinelas que tem no mercado vão subir juntos, acabam subindo juntos. Mas, a verdade é essa, você tem quatro meses, anota aí o que eu estou falando, anota aí, juvenil, você tem quatro meses para se posicionar. Se você ainda não se posicionou, é maluco, entendeu? O tempo está passando. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai se posicionar lá na frente quando o Bitcoin romper a TH, e eu acho que o estopim, inclusive falando em ATH, eu acredito que o estopim da alta explosiva do Bitcoin, que vai fazer ele romper os 100 mil dólares, vai ser quando ele ultrapassar a sua ATH. A sua ATH foi de 60 mil dólares, quase 70 mil. Então, quando a gente vê o Bitcoin rompendo essa ATH, te prepara que já vai para 70, para 80, 90, vai romper 100. Então, é isso, pessoal. Eu acredito que antecipou, vai antecipar esse negócio. E, provavelmente, a gente vai ter uma bull marketing um pouco mais duradoura. Uma bull marketing que começa em junho, julho, e vai durar ali 2025. Vai morrer só lá no finalzinho de 2025. Essa é a ideia.